A atualização do CS2 que introduziu o passe de batalha do Arsenal, trouxe duas coisas que eu gostei demais em particular. A primeira, acho que vocês já sabem, curti bastante a nova Jiggle Blue Jam. Consegui uma que tem um dos melhores pannels do mundo e um float baixinho, e realmente encaixou muito bem na minha coleção. Mas a segunda parada que eu gostei muito do Arsenal, e na verdade demorei um pouco pra começar a gostar, foram os chaveiros. Assim que eles saíram, a princípio eu não tava muito favorável, mas aos poucos eu fui pegando gosto. E toda essa raridade dos chaveiros terem um entre 100 mil pannels diferentes é muito legal. E você basicamente tem algo novo, algo colecionado no CS que a gente não tinha bastante tempo porque não tava tendo novidades, né? Pois bem, vocês sabem que eu sou tipo viciado em ir atrás de skins com o melhor pannels do mundo, né? 387, 661, etc. E agora com o fato de a gente também ter esses chaveiros que tem 100 mil templates diferentes, e obviamente que alguns são mais raros do que outros. Eu tenho tipo uma nova missão, cara, que como colecionador de pannels raros, eu tenho que também colecionar chaveiros com pannels raros. Aqui é muito interessante porque realmente são 100 mil variações, então preciso entender bastante, pesquisar. E, bom, falei pra vocês várias vezes que eu queria pegar algumas AKs com pannels raros e também o chaveirinho sempre precioso, que é muito louco, né? Com pannels raros, pode ficar esmeralda ou roxo. E a gente fez algumas aberturas, né? Gastei acho que umas 400 estrelas em busca de chaveiros. Não consegui dropar nada muito raro, mas eu consegui comprar alguns chaveiros e hoje eu vou mostrar pra vocês minha coleção de chaveiros. E vou aplicar, ou pelo menos tentar aplicar todos os chaveiros soltos aqui. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Bom, eu ainda não apliquei chaveiros em muitas skins minhas. Acho que eu só fiz umas 4 aplicações de chaveiros. Minha favorita e que combinou demais foi essa daqui, cara. A Famas com o chaveiro semi-precious perto ali dos 60 mil, que combinou muito com ela. A Blue Fosser com AK acima de 90 mil, que fica no mesmo tom dela. Também foi um craft que eu acho que tá perfeito. E quando eu fiz o vídeo aplicando alguns chaveiros, eu falei pra vocês que eu queria um chaveiro de AK rara pra colar na minha C4. Ou dourado ou rubi. Como eu só tinha esse roxo sobrando ali no vídeo, eu apliquei ele aqui, né? Mas não é meu objetivo. Eu quero, tipo, estampar um chaveiro raro na C4. Eu acho que isso é meio que tendência daqui pra frente. E bom, tenho vários itens que eu quero aplicar chaveiros. Então, dropei alguns que eu achei legal, mas não consegui nenhum muito raro, né? Como vocês viram, eu gastei ali 400 estrelas em chaveiros. Mas eu consegui comprar dois chaveiros bem raros. Então, são esses que eu vou mostrar pra vocês. Bom, um eu já tinha comprado antes e tava na minha história de Unity desde ali das primeiras semanas de parte de batalha. Mas o último eu consegui comprar apenas agora. E eu tive que esperar o preço dele cair um pouco. Porque no começo tava sendo vendido ali por mais de mil reais. Agora eu consegui comprar ele, não tá mais tão caro. E vou revelar pra vocês, vem comigo aqui ver esse item novo. Olha só que belezinha. Em 3, 2, 1... Tome! Consegui o chaveiro de AK Rubi. O chaveiro de AK mais caro do CS2. Que só dropa nessa cor perto do 22 mil. Entre 100 mil templates, você tem que tá, tipo assim, muito, muito, muito perto do 22 mil. Pra ele vir desse jeito assim, ser considerado Rubi. E bom, tá aqui ele em tamanho real, cara. 21 e 700, praticamente o template perfeito, tá? Já vi algumas pessoas falando que perfeito é tipo entre 21 e 500 e 22 mil, algo do tipo. E é bem raro. Esse que foi dropado no Brasil, comprei lá no Instagram de uma pessoa que me ofereceu. Lá, como vocês sabem, eu compro skins. Atualmente não tô comprando skins novas mais e nem chaveiros. Eu tô tentando comprar só skins normais, skins líquidas, facas, inventários inteiros. Então, se quiser me vender esse inventário, pode me chamar lá no Instagram também. E galera, é isso, cara. Além desse Rubi, o que eu tinha comprado de raro era esse purple aqui, cara. Eu tava esperando pra aplicar ele em alguma skin minha. E olha só, 95 mil. Template considerado raro, de 95 até 99 mil. É bem raro, tá? E é isso, cara. Esse daqui eu acho que vai encaixar bem legal também em uma skin minha. Bom, pessoal, então indo direto ao ponto. O que eu quero fazer de craft aqui? Bom, eu tava pensando em usar, tipo, uma pegada mais roxa nas minhas skins. Eu até apliquei esse chaveiro aqui, que não era o perfeito. Mas essa USP eu acho que não vai ficar no meu inventário. Então eu vou aplicar os chaveiros em skins que eu vou usar mesmo no meu inventário, tá? E, a princípio, eu tô com uma Gangneer. Tô gostando muito de jogar de novo de Gangneer. Quem não gosta, né? Pelo amor de Deus. Mas eu decidi, sinceramente, que ela vai ficar só de um lado, mano. Do outro lado do meu inventário, eu vou deixar fixa a Alp Lightning Strike. Tô também com essa Alp Cracô aqui que eu comprei, que é a Alp Nova, pra depois dar uma testada, ver se eu gosto, né? Cores interessantes. Mas eu não vou deixar ela a longo prazo no meu inventário. Essa Alp Lightning Strike, eu já tenho o chaveiro perfeito pra aplicar nela. E se eu não gostar depois também, eu tiro, né? As coisas são assim hoje em dia. Tá mais tranquilo, não é colar um sticker. E esse chaveiro, quando eu comprei ele, eu tinha já a ideia de aplicar aqui na minha WP Lightning Strike pós-craft, né? Esse craft feito aqui no scope dela, acho que ficou sensacional, velho. Então, pô, também teriam outras opções de outros lugares pra colar esse chaveiro, talvez, pra ficar um pouco mais em cima da parte cinza da skin, tá ligado? Que é o scope. Eu não faço ideia onde aplicar os chaveiros, eu ainda não tenho a noção de onde são os melhores locais. Mas, pô, eu gostei mais ou menos aqui, assim, como se estivesse saindo daquele pontinho. Olha lá. No scope, eu acho que ficou meio nada a ver, velho. Tô entre essa posição ou essa. Eu acho que aqui no scope vai ficar balançando demais esse negócio, velho. Não sei se eu gostei muito, não. Médio. Médio. Vou tirar ele daqui, vou colocar ele aqui, que eu acho que, sei lá, parece que faz sentido, simplesmente. E o jogo sugeriu também de eu colar ali, então eu vou botar ele ali. E pronto. Vamos aplicar esse negócio. Pior que aqui também tava bom, cara. Eu tô em dúvida, velho. Vou fazer um stories pra tirar minha dúvida. Se você não tá me seguindo no Instagram, me segue lá. Bom, enquanto o pessoal do Insta decide onde que eu coloco esse chaveiro, vamos ver onde que eu vou aplicar o Rubi, cara. Esse aqui é o mais sensacional. A princípio eu pensei realmente na C4, mas depois eu vi duas skins minhas que tem um potencial pra receber esse chaveiro. A primeira seria a SG Integrale, que já puxa essa cor vermelha na skin, né? Mas assim, eu nem uso essa arma. E daí a outra ideia que eu tive de uma skin que eu acho que ia combinar bastante é aplicar na Glock Water Elemental. Mas ela não tem exatamente esse tom Rubi, vou ser bem sincero com vocês. Então, cara, vou cumprir o plano inicial, que era tipo assim, ostentar o chaveiro mais caro que eu tenho na C4. Então, eu vou tirar esse chaveiro aqui, que é marketing, não tem nada demais. Acho que, se não me engano, tinha 70 mil de template, 80 mil, não vale nada mais isso aqui. E aí, vamos aplicar, vamos criar uma C4 top, né, velho? C4 com a casinha Rubi. Aonde botar esse negócio? Eu não sei, cara. Eu gosto das coisas meio que centralizadas, né? Então, vamos ver se ele gera pra mim a posição que eu gostaria. Ele não gera onde eu quero, velho. Ah, tinha gerado. É, era mais ou menos aqui. Tipo, se a gente pega aqui o centro da C4, ó, colar ali no centro pra ficar bem bonitinho, né? Se bem que esse visor aqui não tá nada centralizado, né, velho? Tá pra direita o bagulho. Mas, enfim, é isso aí, bora. Agora temos o chaveiro mais caro das AKs aplicado na minha C4. Quando eu for plantar essa C4, eu vou ostentar demais. Eu preciso até trocar minha luva, cara. Pera aí. Vamos colocar a luva correta aqui pra essa situação, cara. Ha, alá, ha, chama. Tome, slim shot. E, ó, tá aqui, galera. Se liga só nessa C4 personalizada, bicho. A C4 mais bonita do Brasil. Eu acho também que a AK dourada ia ficar bem legal nesse chaveiro, né? É bem o tema. Só que, assim, percebam como que essa AK rubi, de alguma forma, combina a cor que ela tem com as cores presentes ali na C4, né? Tem um botão vermelho e tem dois fios vermelhos na mesma coloração. Cara, muito foda. Mano, ah, o foda é que, assim, dourado também ia ficar bom porque eu tenho esse relógio de um dourado no TR. Então, a real é o seguinte. Eu vou atrás de simplesmente comprar um dourado também. E aí, sei lá, cara. Eu posso ter duas C4s também, né? Eu posso simplesmente alternar entre a C4 com a AK rubi e a AK dourado, né? Se eu quiser ostentar no futuro. Isso é louco. Olha esse kit faria, esse aqui. Hum, enjoado. Enquanto a galera do Insta decide, em tempo real, onde que eu vou aplicar esse chaveiro aqui na Lightning Strike, que eu acho que vai acabar sendo embaixo do Scope, eu vou aplicar também esses outros três chaveiros aqui, que eu mesmo dropei esses daqui, velho. E vai ter que vir aqui pra minha coleção. Começando com essa AK laranja, que não é 15.000, que seria, sei lá, o template perfeito. Mas como eu dropei esse negócio, eu vou aplicar ela aqui onde eu tava afim de aplicar. Eu tenho essa P2000 Fire Element. Nossa, olha o dedão na AK, velho. Esse lugar não fica muito bom, né? Porque o boneco fica metendo o dedão na AK. Sei lá onde é que vai ficar bom isso daqui, hein, mano? Só sei que esse chaveirinho aqui, laranja, nessa P2000, olha isso, cara. Coloração perfeita. Apesar da P2000 ser pra CT, eu também nem usar a P2000, né? Poucas, mano. Eu vou aplicar esse negócio aqui, meu inventário vai ficar cheio de chaveiros em skins. Mais uma. Pior que eu juro que essa daqui ficou muito boa, velho. A cor do laranja da P2000 com o laranja do Copenhagen de Stock Home 221. E esse laranja dessa AK tudo junto e misturado, meu amigo, só luva que não tá boa. Eu tinha conseguido também essa Alpe Titanium com o template 80K, mano. Caravado 80K. E, pô, ela vai aqui na Gangneer, né, velho? Só que assim, a Gangneer... Cadê a Gangneer, mano? Meu Deus do céu. Aqui. A Gangneer tem que tomar cuidado onde eu vou aplicar esse negócio pra não ficar baiano. Vou ser bem sincero. Ela, eu acho que até funciona ali no meio do scope, né? Onde a gente não tava muito afim de botar na Lightning Strike. Onde mais fica bom esse negócio, cara? Talvez um pouco mais escondido. Ela é bem azulzinha essa Alpe que eu peguei. Acho que vai combinar independente de onde eu aplicar, mano. Bom, tô olhando aqui a votação e a vontade da galera vai ser a minha vontade, galera. Que é que eu aplico aqui no meio do scope, velho. Bem nessa bolinha aqui, né? Parece que o negócio já sugere pra gente aplicar o chaveirinho ali, velho. O negócio fica chique. Me falaram que ela fica meio bugada, tremendo aqui só nessa tela de inspect e depois em game fica bala. Então tá lá. Chaveirinho, 95K Purple aplicado aqui no Lightning Strike. E pra fazer o contraste do outro lado, né? O chaveirinho Titanium ali, 80 mil. Que tem essa corzinha bem azulzinha que parece a Gangneer. No mesmo local. Ha! Chama! Agora tenho aqui então do lado CT Alpe Lightning Strike, sticker no scope, faquinha tremendo ali e ficou muito massa, cara. 90 e poucos mil nesse semi-precious aplicado na Lightning Strike. Acho que é um dos melhores locais pra botar esse chaveiro. E ainda com esse craft do scope, né? Com os raios brilhantes. Cê tá louco! Essa skin ficou boa demais, meu amigo. Olha isso daqui, cara. Transformamos totalmente minha WP Lightning Strike. Passou de uma skin, sei lá, entediante pra uma skin muito louca. E bom, daí a escolha aqui pro lado CT, né? O chaveirinho da WP azul na Gangneer, no mesmo local. Pô, ficou muito louco. Eu não tava gostando muito dos chaveiros quando eles foram lançados, realmente. Mas, é, a gente tem que aceitar. Chaveiros tão aí pra ficar e eles são bem legais, assim como também são os stickers, né? É uma combinação, cara. Sticker e chaveiro ao mesmo tempo em uma skin e dá essa parada muito louca aí. Galera, eu até tenho mais uns chaveiros pra aplicar, mas eu não quero aplicar em local nenhum. Essas acas aqui. Então, provavelmente eu vou acabar sorteando elas pra vocês lá no meu Instagram. Eu vou fazer alguns sorteios, um por dia. E só porque eu falei que eu ia usar, né? Eu vou aplicar, não sei aonde, mas vou decidir agora. Esse meu chaveirinho CT, ele tem que ir em alguma skin do lado CT. 90 e poucos mil. Cé louco, olha o dourado desse negócio, cara. 24 quilates. Talvez uma skin que vai ficar legal e que eu comprei bem recentemente é a nova Zeus. Olha só que Zeus legalzinha, cara. Factory New. Vou aplicar o chaveirinho aqui porque eu vou usar esse chaveiro do lado CT. Se bem que fica muito louco aqui também, saindo tipo como se fosse daquela bolota dourada ali, velho. Olha só, mano. Não ficou ruim, não. Aqui na Zeus a gente tem já os detalhes dourados, né? Nessa Olympus. Acho que eu gostei um pouco mais de colar nela daqui. Ó, tem tipo um negócio dourado. E se sair daqui já o chaveirinho dourado, ó? Será que dá? Será que dá? Ficou certo? Pelo menos. Ah, pode sair daqui, ó. Aqui é uma outra parte dourada. Pronto, velho. Pronto. Vou deixar aqui. Tá bom, velho. Tá bom. Ficou massa isso daqui. E vou aplicar, sei lá, outro chaveiro naquela minha outra Zeus. No fim das contas, então, fica essa Zeus aqui que eu apliquei um raio aqui no colar dele. E um chaveiro do lado CT. E aí do lado TR eu vou deixar essa Zeus aqui do dragão. Pior que eu não tenho um bagulho pra colar nela aqui. Muito provavelmente um chaveiro de AK que tem essa coloração aqui, ó. Meio que rosa vai ficar bom. Ó, vamos ver. Ah, por que não? Por que não? Já estamos aqui. Vamos aplicar logo esse negócio. Tome. Mais um chaveiro aí aplicado. E é isso aí, velho. Aplicar chaveiros em skins realmente é a nova tendência, cara. É o que todo mundo vai estar fazendo aí daqui pra frente. E, pô, confesso agora que eu tô até meio que enjoado dos chaveiros. E olha só, cara, eles dão uma bugada às vezes, né? O chaveiro fica às vezes bugado, fica às vezes em pé. Mas, cara, é legal, né? No fim, eu acabei gostando realmente dos chaveiros e sou adepto. O que falta de chaveiro pra minha coleção? O que você acha que eu deveria comprar pra aplicar talvez em outra skin? Comenta aí embaixo, a gente se vê na próxima. Não esquece de dar um like pra me ajudar. Tamo junto. Falou.